Música Porque esses municípios, eu vou dizer, teoricamente, não tem força. Teoricamente é uma informação, por isso que eu falei, eu vou ter o texto disso aí, eu bati como uma água, não tem poder. Quando ele tem o poder, quando isso aqui é vivencial, tá? Então vamos supor, eu chego no local, se eu estou olhando tudo no meio de harmonia, depois da consciência que eu falei, eu vou serenamente, não para enxergar o vício mesmo, para vocês, para lembrar, que eu estou chegando através do céu, assim. Não tem nada para mudar lá, não tem que serenamente ruim lá. Percebe? Existe treinamento inicial, porque nós não estamos habituados a fazer isso. A mente comum, ela aceita o que ela enxerga, como ela se mostra, e aceita o que ela se mostra como real. Agora nós estamos dizendo que não é real isso. Estamos dizendo que está acontecendo um efeito hipnótico mental aqui, muito grande. Está pegando o ambiente todo nosso, e nós estamos fora dele. Porque esse que está querendo mentalizar, é esse que está aqui, olha. Ele não consegue fazer isso. Quando nós fizermos isso, olhando a cena, aí o que passa se o mundo exterior vai nós? Se nós fizermos corretamente, isso aqui, esse conceito de mundo exterior, ele se altera para nós. O mundo exterior passa a ser o mundo espiritual. Perfeito? Se a pessoa vive com uma pessoa problemática, por exemplo. Então ela está dizendo aqui, e uma pessoa problemática aqui. Se ela for querer aplicar o princípio, para resolver o problema dessa pessoa problemática, nós temos duas pessoas problemáticas. Ninguém lembrou coisa nenhuma. Agora, não é que nós vamos ficar com o princípio. Nós vamos lembrar que nós estamos saindo fora. aqui. Então, está lá no peito. Isso aí, queria que ele não resultasse a uma alegria. Também. Também. Então, está aqui, olha. com isso aqui, eu vou seguir. Jesus falou eu, eu faço um zoom aí, o que que os deus fizeram? Foram a peste de pedrava, né? Tá? Até eu coloquei aqui que as pedras simbolizam as crenças que não são jogadas. Porque quando basta um dizer, eu sou deus, pronto, em vez de não fazer fogo, mas que seriano nem sou, vem tudo jogar as pedrinhas, né? Certo? Porque, evidentemente, se eu disser, eu sou deus, eu estou incluindo todo o universo, e o universo está me incluindo. A verdade se revela para ser reconhecida. É aí que está a questão. Se a pessoa não reconhece, é porque ela não está se vendo como deus. Quando ela se enxergar como o próprio deus, ela vai enxergar, porque eu fiz um pouquinho aqui, quando alguém percebe sua unidade com deus, percebe que tudo e todos já estão igualmente combinados. Não tem nenhum mais, ou menos. Então, aquela questão da vidraça de novo, né? Se tirar a vidraça, se tirar a vidraça aqui, eu não posso enxergar mais uma coisa pior que a outra, lá fora. Eu estou vendo como uma coisa é. Ou eu vejo pela vidraça, ou eu vejo sem a vidraça. Agora, não tem jeito que eu mexer aqui nessa vidraça aqui, mexer uma coisa aqui, achar uma meio perfeita lá fora. Certo? Ou enxerga a coisa como ela é, ou não enxerga a coisa como ela é. Não tem nenhum termo. Não existe uma questão assim, eu sou espiritualizado, sou mais espiritualizado que o meu vizinho. Então, é esse aqui falando desse. Não tem nenhum espiritualizado. O que é espiritualizado? O único espiritualizado que tem, só pode ser deus. É o único espiritualizado, é o único iluminado que existe. Quando Jesus falou assim, Jesus é iluminado, por quê? Porque ele disse que eu e o Pai somos um. Então, ele é iluminado. Você fala assim, não, eu sou iluminado. Como pessoa, nunca disse. Pode dizer, o eu sou é, eu sou o caminho, eu sou a vida. e aquilo que é indivisível, esse que é o iluminado. É impessoal. É impessoal. Principalmente. Nós, costumamos, atribuir, a personalidade, à verdade. Por quê? Pela própria ignorância espiritual. Mas não tem nenhum iluminado, não explicou isso. Nenhum. a informação que você fez, na verdade, em São Paulo, em Sacá, tá. E aí, também, o sonho, né? Exatamente. Tá. E é um sonho, se acorda, e vem, se paralisa, e é um sonho, e é tudo... Exatamente. O mundo visível, a primeira coisa que a pessoa tem que perceber, é se ela está afim, se ela está afim de enxergar o real. Primeiro, bater e abrir e se gozar, né? Porque tem gente que não sabe, ela quer conhecer teoricamente, eu conheço pessoas que se interessam com isso aqui teoricamente, mas ela tem até medo de ser revelada para ela, tem medo mesmo. Não sabe como é que é essa experiência e tal, mas não adianta falar que tem medo de Deus, né? Então a pessoa bloqueia a experiência, ela fala assim, não, eu só sabendo que é a filha está bom, né? Eu confio na sua confissão, eu não quero experiência. Agora tem aqueles que, eu falo assim, óbvio, seja aleluia, né? Quer saber como é que é o universo perfeito, né? Então nós estamos mudando os elementos básicos para propiciar a condição ideal para isso. Receptividade, né? Não querer mudar a aparência. Na verdade, se a gente curar alguém, ou deixar de curar alguém desses princípios, não tem valor algum nisso aí. O valor é exatamente só saber que isso aí é assim, né? Porque ninguém vai curar alguém internamente, as coisas de Jesus com todas inúteis, a não ser para apostar a matéria princípio. Porque é um adonso que ele curou. Não é um adonso que eles vão se considerar a aparência. Não tem nenhum aí, né? E ele sabe que ele não curou ninguém, né? Não só Jesus, todo iluminado que recebe a revelação de como o universo é, pode ser uma revelação de 5 segundos entre o tempo humano ou de uma hora, ele não vai enxergar uma parte iluminada ou outra parte para desenvolver. Ele não vai enxergar um ser mais atrasado que o outro. Some essa imagem. É aquela questão que, vamos supor, como nós determinamos aqui, uma caixa de cantina de São Paulo, que a crença de São, sei lá, uma hora, uma hora, pouco, sei lá, esse tempo, se nós entendermos isso aí, ao início do mundo, para agora, lá no primeiro mês, no meio do marinho, as pessoas estão contando ali os milênios. Estão contando milênios aí. Qualquer místico que estiver contando milênios, ele não é místico. Porque o místico só admite o agora. Agora, existe aquele que tem dois caminhos para tratar. Ele enxerga só o tema agora, aí ele fala assim, mas se eu falar isso, eu não vou me fazer entender. Então, tem aqui, a hora virá, e agora é, então, coloca no futuro, e aquilo já é. Coloca no futuro, e aquilo já é. Então, a pessoa vai descobrir daqui 100 anos, mas será agora. Para mim, é agora. Se ela descobrir agora, não comigo, não vai ser daqui a pouquinho. O universo que Jesus viu, é o mesmo que está aqui. Não mudou nada. Agora, tem gente que está achando que ele virou esse mundo há dois mil anos atrás. E esse não viu nem Jesus e nem o mundo. Então, é despertário, esse vídeo. Bom, agora, o outro detalhe é o seguinte, quando nós percebemos isso, automaticamente o mundo, chamado externo, ele passa a ser harmônico. Por quê? Porque o que parecia fazer desarmônico? A distorção de acúmulo de dência que nós íamos aceitando como vindo de fora. Deixa eu ver o outro. Ficou claro esse negócio todo aqui? Eu lembro teóricamente. Ficou? Alguém ficou com dúvida aí? Ficou claro ou não? Pode colocar alguém para explicar? É? Tem uma época para fazer o seminário, né? Precisa voltar para o seminário, né? Na hora de explicar, ela não é? Todo mundo... Porque a pessoa que vai explicar, ela percebe sua entendência. Quer dizer o seguinte, a pessoa vai aplicar esses princípios aqui. Vamos supor, nós queiramos todos, a partir de hoje, aplicar esse caminho. Então, nós vamos reservar um tempo. a gente chama de contemplação da verdade. Isso aqui era a chave da questão do outro. Desde que seja feito com esse tempo de causa, né? Como fazer e para que fazer. Por isso que nós estamos falando aqui dos princípios. Então, nós vamos... Primeira coisa, a pessoa tem que achar tempo para descobrir que não existe tempo. de manhã, né? De preferência de manhã, tem que ter predicação, não o esforço, é a predicação. Bater e abrir o seu gozado. Todos os atentos humanos, todos eles, se deixam nessa, quando a pessoa descuver, é a realidade. Aquela... Aquela... Preocupação com o pai do filho. Aquela... 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 Aquela...